O que é a presença de vocês aqui com todo o respeito, a gente não vai sair daqui enquanto vocês não deixarem esse cordão. Não vamos sair daqui, não vamos sair enquanto a polícia militar não deixar a nossa marcha, pelo menos desfazer esse cordão polonês, que é um absurdo, é um desrespeito e é um desrespeito inclusive os policiais rindo da gente aqui. Tá certo companheiro? Eu tô vendo isso, tá certo? Olha, completamente, é fundamental que entendamos o seguinte, do nosso ponto de vista, nós entendemos que o movimento sindical, o movimento negro, tem autonomia e responsabilidade. Não existe polícia boazinha ou malzinha. A polícia é o instrumento repressivo da burguesia para controlar os pobres, os dedos e os periféricos. Então é inadmissível que no dia 20 de novembro a polícia afasta o corredor polonês, o movimento social, o movimento negro. Isso não é admissível.